E aí pessoal, hoje a gente viemos aqui pessoal, é distrito né, aqui é chamado Freixeira pessoal, é distrito de Escada Pernambuco né, a gente foi convidado aqui para vir né Davizinho? É, com a ação social aí, aí pessoal, Davizinho aí, tudo bem? Vamos que vamos né, hoje quem vai cortar cabelo é tu Davizinho Não, deixa eu vir para vir aí, aí pessoal, hoje a gente veio participar aqui né, Clube dos Live né, convidou a gente para a gente vir participar aqui da ação social né pessoal E agora a gente vai aqui mostrar um pouco para vocês pessoal, aqui é a escola aqui né Davizinho? É, estamos aqui na escola, é bom pessoal, sempre quando a gente tem um tempinho, é bom a gente dar sempre uma força né Aqui é pessoal, estamos aqui na escola Davizinho, pega a minha máscara lá dentro, não lá dentro do carro, pega a branca ali Gente, viemos aqui né pessoal, mostrar um pouco para vocês, a escola aqui é bem grande E aí, beleza? Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, tudo bem? Bom dia pessoal, já tem um rapaz ali Ele está arrumando uma sala aqui para a gente Vamos participar aqui pessoal Vamos arrumar uma sala aqui para a gente cortar um cabelozinho pessoal Vamos que vamos E aí pessoal, o vizinho já, já feia a ação dele já hoje pessoal Caiu ali, agora ele foi lá, repou no lugar Você está um rapaz desenrolado É isso mesmo pessoal E aí Giovanni E aí Giovanni Bom dia, tudo bem? Passar na lista aqui Vamos né Bora aqui Isso 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 Essa é Giovanni pessoal Aqui ele é presidente lá do Cubri Lion né Aí convidou a gente para a gente vir aqui Como é o nome daqui? Freixeiras Freixeiras Cuidado de Freixeira hoje aqui no Colégio Lígia Magdala Isso E a gente vai começar a atender a população aqui Com serviços de aferição de pressão É o cuidado visual Com o nosso amigo também Oscar aqui para realmente fazer a questão dos cortes de cabelo da população aqui Isso mesmo E também a gente pega a cesta básica da população mais carente Isso mesmo Vamos que vamos né É isso mesmo pessoal Hoje a gente vai Botar uns cabelinhos aqui Em seguida a gente vai mostrando para vocês pessoal Olha pessoal Olha o professor aqui da Da escola aqui de Freixeira pessoal Já arrumaram uma sala aqui para a gente né pessoal As coisas estão ali em cima no cantinho na mesinha né Agora a gente vai aguardar aqui para ver se Se chega alguma Alguma criança para a gente cortar o cabelo né pessoal Pessoal vai Um rapazinho aqui para cortar o cabelo Aí agora a gente vai Iniciar o nosso trabalho né Davizinho Davizinho aqui é o assistente pessoal Ele veio só para Vai ser o cameraman É isso mesmo pessoal Agora a gente vai arrumar as ferramentas aqui para iniciar o corte do cabelo do meu amigo Beleza Como é seu nome É João Vai sair no Youtube do João Beleza Está liberado Pois vamos que vamos O que é Davizinho Você está no centro Olha o meu aqui é DHD pessoal A moda hoje é DHD né A rapazada aqui é DHD Vamos iniciar aqui o corte do DHD Em cima né Aí pessoal A gente reajuste aqui Aí a gente vai iniciar o DHD pessoal Vai começar na 4 A 3 A 2 A 1.5 E a 0 pessoal Até chegar Ao DHD que ele quer Vai dar a esquerda aqui Vai passar na 4 aqui para dar uma nivelada Agora a gente vai iniciar o DHD Agora a gente vai iniciar o DHD E aí Vamos que volta Olha pessoal Mandei da vizinho trazer uma máquina para que me ajudar e falou que hoje não Que hoje ele veio só de caminhar mesmo pessoal E aí E aí E aí E aí . 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 Mas vamos ficar no aguardo aqui, pelo jeito a gente vai demorar para chegar pessoal Vai dar para ficar aqui no aguardo Próximo que chegar a gente vai dar um talento aqui na vizinha que fica aqui no comando pessoal Tá bom, tranquilo um pouco aqui, aqui a gente aqui Aí pessoal, meu primo chega aqui, aí pessoal Ele corta lá 15 reais, agora está querendo cortar aqui de graça, eu falei que aqui não Vou aproveitar É só para quem é de frecheira, você deve usar Eu também E aí, só de boa? Fazer a barba Fazer a barba, vai lá, você vai pagar 10 na barba e 15 no cabelo Não vai ter apelo hoje para você aqui não, viu Não, hoje não Pô, bom dia Essa é a sua esposa Isso Olha lá pessoal Dá um tapa no meio do lado Dá um tapa no meio do lado Esse era para estar lá na frente Ajeitando a cesta básica Ajeitando a cesta básica Vou ajeitar, né? Você tomou uma outra Vai, assim mesmo Você tomou uma outra Você é de frecheira Venha Compartilhar isso aqui, ó Ajeitar o tapa aí É isso mesmo Tem que ir lá no canal do Oscar Pernambuco, se inscrever e compartilhar, né? Isso É isso mesmo É isso mesmo Não tá, não tá, não tá, não tá Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL